E ela tá sem nenhuma nave. Provavelmente é a minha, porque a minha eu não tinha botado nada. A gente resolveu alguma coisa assim, que lá no mic ele colocou as máquinas, mas fazia mesmo. Aqui uma das que tá fazendo tem 50 naves já, tem o máximo. Então, a minha ali não tá fazendo mais ferro porque ela não tem... Tá recebendo. Não tem o ferro bruto. E o ferro bruto não tá chegando porque não tem nave. Agora vai dar bom. Eu limparei, botei os baús de torre pra parar de fazer, pra focar só nas naves. Beleza, Thiago. Agora tendo as BP 1, 2 e 3 recursos e é só copy e cola e mudando a produção que quer. Beleza, então a gente já tem o primeiro motor. Agora eu vou focar em ter o chip e o processador em grande escala. Então pra ter o processador em grande escala, precisa ter a placa de circuito que vai 2. Vamos achar aqui. Aqui é 2. Se tu fizer o micro cristalina, acho que a placa... Aquele azulzinho, me avisa que eu vou começar a pegar ele da torre daí. E esse é o carro com gargalo. Ele vai fazer em algum momento. Na verdade, eu vou fazer o amarelo já. Amarelo, esse é melhor. Mas pra amarelo, ela precisa dele, né? Então, acho que ele vai antes. Vou achar na tela aí, Thiago. Se você estiver vendo. Tô vendo. Olha aí. Não, mas aqui eu vou... Aqui vai ser o limpo. Posicionar certo. Ai, merda. Vou ler, arrasta, trabalha. Vou fazer a... Ah, vai ter que mudar a mão para os quadros certos. Não precisa mudar nada. Era só... Pode indispensável para jogar o blueprint, mano. Blueprint Tweaks é indispensável. E esse LS também é muito bom. Ele te mostra onde está o recurso, cara. Inventário infinito. É verdade. O LSTM, ele mostra... Inventário infinito, que o Lucas não joga sem. Você vê, né? Eu mesmo, isou. Isso. Pode ir tirando, hein, por favor, Thiago. Inventário infinito tem que ser servidor ou pode... É local também. É local. É localzão. Ele está usando agora. Não estou, não. Eu só uso... E nem inventário infinito. Ele aumenta as linhas de inventário, mas é só após a última pesquisa de inventário. Não, não é inventário infinito. Ele só aumenta... Ele só deixa infinito o inventário, mas não é inventário infinito. Alune. Já passa aí qualquer, pô. Já passa o link aí, né, Brutinho? Você já jogou sozinho, Brutinho? Despe? Eu ainda não, ainda não. Eu ia começar o mundo, mas... Eu acho que é a primeira vez que o Brutinho está jogando. Eu quero que você, depois, quando você for jogar sozinho, depois lá no grupo dos membros lá, quando você chegar na parte da pesquisa amarela, eu quero que você venha trazer seu relato. Não, já está sofrendo aqui, já estou vendo. Marcelo, cheguei na amarela e nunca mais quero jogar esse jogo. Estou esperando. O Cristal da Vida para fazer a porcaria do Cristal de Titânio, aquilo é um inferno, mano. Aquilo é um inferno. E, geralmente, Marcelo, é por conta disso que eu vaso do planeta inicial. O Brutinho fica puto. Mas eu sempre jogo vazando do planeta inicial. Eu sempre, quando eu pego o Warp e faço essa pesquisa, eu vaso para um lugar que tem o Cristal. Muita gente... E... E asca. Muita gente dropa o jogo na pesquisa amarela. Muita gente dropa o jogo na pesquisa amarela. Todos os jogos que eu iniciei, eu dropei na pesquisa amarela. Qual que você usa? O DSP Big Inventory? Esse aí. Tem dois. E Big Mecha. Mas eu só ponho ele, geralmente... De verdade, meu irmão, sem zoeira agora. Eu só coloco ele depois que eu já fiz todas as pesquisas. Porque, senão, você quebra o jogo. Ora, ora. Porque, senão, você tem a... É, não. Você zoeira. Você tem as pesquisas que fazem isso, né? Que aumentam o inventário. Senão, aí não tem pra que ter... Pouco de sanidade. Tem nave aí, Mike. Não precisa, não, cara. Cadê você na logística aí, cara? Eu não vou aumentar a logística. Tá lento aqui. Tá muito fraco a sua produção aí, cara. Falta recursos. Pode, eu vou começar a fazer aqui o... Componente... Vai deixar as torres assim no máximo? Bota... Pior que eu fiz aqui, não vai dar pra colocar. Agora o planeta vai sofrer, Tiago. Não, porque como tá faltando nave, deixar no máximo vai... Pode desicar outros... Ele aceita, senão, vai dar errado em algum lugar. O que errou aqui agora é porque... Acha que esses minérios no meio aqui, Tiago. É, eu vi. Pior que não dá. Mas é do outro lado agora. É, vou ver aqui onde dá, que eu não tenho espaço aqui. Eu quero jogar esse minério pra baixo agora. Fala, Benito. Boa noite, mano. Tudo bom? Bem-vindo aí. Já tem 10 aqui, ó. Ah, vem comigo. Peguei. Ah, eu pausei o resto. Eu vou aumentar a produção aqui. Vai espalhando, hein. Principalmente em qual? Principalmente no... Seria bom se eu tivesse um mod pra você ver as torres que estão fornecendo ferro bruto. Aqui, eu só cliquei na torre, ela já puxou as minhas naves. Ah, ela deve tá... Deve tá marcado. Não pode puxar. Tirar. Agora tá indo o ferro. 15 naves. Vou dar desmontada aqui e aumentar. O chip fazendo aí agora. Só precisa ter o material. O cristalinho, quer dizer, né? Vou fazer o microchip agora. Tomar um espaço pra encaixar a produção processador agora. Você tem mais quantas torres, né? Eu tenho... Vou botar processador. Já foi uma torre. É o próximo, só que tem que ter recurso. Eu vou tirar a produção dele daqui, então. O extrato fazer. Já tem 32 naves aqui com os recursos. Pegue esses úteis de 32 que eu vou parar a produção e tirar o chip daqui. 32 naves. O cristalinho já tá fazendo. Mas eu vou esperar pra pegar o processador inteiro. Só vamos ver onde encaixa ele. Tô de boa, Benito. Tô tranquilo. É que minhas garrafas de cerveja tá tendo pra ir do chat. Deixa eu tirar as garrafas de cerveja aqui. Tô. Consegue arrumar aquela estrela ali embaixo ali, ó. Pra dar esse espacinho aqui, ó. Combinado ali, né? É. A dor. Olha lá, tem que saber pra onde ainda. Ali acho que até dá. Não, ali embaixo pegava. Tá mudando ainda. Peraí, deixa eu só mudar aqui, então. Processador, processador. E pra fazer ele precisa de... Então, o cobre... Já tá fazendo. Se tiver recurso. Já mudei aqui pra mim pegar. Estourar. É... É 30 aqui. Daqui a pouco já começa a estourar. Quando... Quando iniciar. 30 naves, hein? Vou pegar essa 30 naves. Tem golinha aqui. Não dá pra puxar a partir dela. Ah, tem fábrica aqui. Tem aí no coito. Mas quanto? Mas não. Já tá diferente, hein? Aí, Marcelo. Tá cheio de nave voando, hein, cara? Já tá impressionado. Quem viu... Quem viu o Dyson, né? De ontem com o de hoje é outro jogo, já. Olha a diferença já. Olha a diferença. Quando você tá no planeta, não tem recurso. Aí, ó. Só tem que melhorar a velocidade deles, né? É, tá dor. Quando eu ficar pronto, já vou pegar. Já tá fazendo esse circuito aí, Nato? Conta processador a criar o bagulho da ação das torres pra ele também... Ó, quem quiser fazer plástico, já tem petróleo disponível. Na pedida. Agora é só estabilizar as navezinha aí. Continuar colando aqui as coisas. A gente podia focar, viu, Thiago? Em pegar esses recursos que estão aqui no centro. Você colocou o mod, mas já... Então, cara, tem aqui, mas é meio ruim de ver, né? Você dá o I, né? No I que você aperta, né? Aí você põe logística local, né? Depois você vai ser o planeta local. Aí você vai ver ali, né? Ah, dá pra ver. Olha lá. O ferro, a parrinha que tá demandando, o que tem na... Por exemplo, você quer achar onde tá... Ah, ali, os dois que estão suprindo ali, né? Esses dois aqui, né? Você tá vendo a minha tela? Ah, e dá pra ver quantas naves tem. É, isso aí é bom mesmo. É só apertar do canto. Pô, até o botãozinho ali, ó. Ah, não. Ali, ó. O de... Target fácil. Volta lá. Ih? Aqui? Ó, lá, no último botãozinho lá, o alvinho lá na direita. Ah, sim, pra colocar, é. O LTSM é aqui, ó. É bom que eu aperto aqui, ó. Por exemplo, eu quero ver quem que tá fornecendo esse cara, ó. Aí apertei aqui e ele me fala. Ah, eu não acredito que não passa aqui no meio a esteira. Acredito, mano. É o primeiro processador. Uh! Não acredito que a esteira não passa aqui no meio, mano. E tem alguém pegando. Tá entrando o processador e tá saindo. Eu tô vendo um urubu parado aqui perto da torre, hein? Só um urinano aqui, ó. Não tô pegando nada, não. O cara se entregou o pasto, né, mano? É o Mike que tá solicitando remotamente e eu que tô pegando. Ah, lá, tô falando. Aham. Vou ficar até longe. Só que vai fazer agora, Lucas? Não, agora a gente pode começar a fazer motor, né? O motor 2, tem o motor 1 já. Então, beleza, ó. Então, o chip a gente já fez até o processador, né? Bota aqui de costa pra essa torre aqui, ó. É, tem que fazer o motor verde agora, que ele é 2 também. Esse aqui é 2 também? Se bem que ali já muda... A gente tem que extrair os minérios que estão na linha que a gente tá mexendo. Ah, esse aqui já é outra, já é outra... Ô, meu, tá chegando o processador aqui já. Tem que ser daqui, ó. Tem que ser daqui pra lá, então, ó. Tem que tirar essa... Não, mas esse aqui até cabe, ó, Thiago. O problema é que lá no fundo, ele começa a estreitar e você não consegue puxar tanto. Aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Depois das mineradoras... Pô, não dá pra adiantar a parte da pesquisa aí, não? Tá faltando um monte de coisa ainda, ô, Marcelo. Tipo... Eu acho que tem tudo já, é só amarela. O que que precisa pra fazer as pesquisas? Vai falando aí. Ó, azul é o... É o imã pronto, né? Isso aí já tem. Da azul já tem pronto. É, o azul tem por tudo. Da vermelha também, eu acho que já tem hidrogênio em algum lugar. A outra é que precisa dos cristais. Agora aqui eu vou me lascar. Daqui eu já tô vendo que vai dar muito... Se bem que já tá vindo cristal da vida também pra cá, né? Então é mais fácil de... Orgânica está orgânica. É, tem que ser orgânica. E o Casimiro eu acho que tem muito. Se não foi abandonado lá no outro planeta. Não foi abandonado. Lá não tem torre, não. É, o Casimiro vai ter que fazer a produção dele. Aí, qual que é o esquema aqui? Pra cada produção de motor, você tem que ir dobrando pra trás. Então, por exemplo, se a gente quer ter uma produção do anel supermagnético, que seria o 3, Eu tenho que ter 2 do verde e 3 do... Não. Tem que ter 2 do verde e 4 do primeiro, entendeu? Basicamente, essa é a conta, entendeu? Tem que escalando o resto, né? É, porque se você for ver ali, ó, o anel supermagnético, ele precisa do 2 do verde. Precisa fazer o 2 do verde, você precisa ter 2 do primeiro. Mas eu vou fazer uma por vez, pelo menos pra ter alguma coisa. Tem que fazer, dar um start nela sem dobrar a primeira. Só pra que tem que começar a ter um. Tá bombando já aqui os dronezinhas e as torres. É, então já vai pegando e... Tem que começar a sair espalhando nas torres aí, dar o I aí, o vetor que tá faltando, que é 50, cabe cada um. O vetor que tá faltando e começar a colocar. Botando as cidades daqui primeiro pra manter a produção e daqui eu tô saindo pra ir pro resto. É, só que se não tiver pra cá também, a produção deve parar a chave. É, na verdade, essa daí é a que menos precisa, mas se você tivesse... Eu uso pouco recurso, as outras que geram. Tem que vir dos minérios. Bota um baú aqui, ó, pra essa mina de pedra acabar amarrada. Ih, acabou o mestreiro, eu vou usar. Agora a gente já escalou no nível que a gente já tá precisando do resto dos updates de drone. Foi isso que eu falei, porque tem que focar na pesquisa agora. É, precisa fazer o... O grafite. Tô fazendo, já tá disponível. Já vai colocar na torre aí. Tô fazendo com petróleo. Tá. Mas se quiser, se faltar, pode fazer também com... Mas eu tô fazendo com petróleo. Será que não ficou pesquisa lá, não? Esquece os cubinhos. Esquece o outro planeta, esquece. Conecta energia aí, Tiago. Tô sem... Tô fazendo uma torre, a estrela... A princípio, foca na planetária. Sim, tô com duas fazendas. Ó, já tem o motor verde também, tá? Tem os dois motores. Os dois primeiros já na... Ih, rapaz, nasceu. Então, o mercadinho pra fazer... Depois eu mais um aqui, ó. Um relé. É, pousou um relé. Não, a gente pousou dois, na verdade. Um já tá 70%. Ah, não. Eu tô indo atrás dele. Aqui, aqui. Mais energia pra nós. É, eu tô aqui com o tampador de buraco. E eu ia falar, me surpreende... Ah, a gente tá quase chegando, viu? Tão ali, tão gerando 231, tão usando 200. Eu ia falar assim, me surpreende, não tá pingulando a energia aqui. O tanto de fábrica que tem aqui, torre... Gostaria muito que o Balardinho tivesse na live, pra ele ver o tanto de coisa que a gente fez. Ele deve tá toda hora passando pra dar uma olhada. Tô louco, gastou míssil à toa aí, pô. Que isso? Jogou míssil fora. Míssel é só pra quando tem dronezinho, pô. Boa, mais vintão pra nós. Ó, aquecendo, ó, aquecendo. 400% o bit, o bicho. 410 nesse planeta. Deu o motor um. Um pouquinho mais ainda. 410. O motor um não tá fazendo não, Tiago. Deixa eu ver. Acabou, não tem a nave aí na torre. Vou voltar lá pro meu petróleo. Motor um, tá faltando... Tá melhorar a esteira, hein? Que não vai travar aqui o... E a bobina, se tu não tá mandando, porque não tem nave. Pô, mais nave aqui, vai bobina pra todo mundo. Tentar achar, a torre tá cheia. Tem nave aí, Mike? Tô, tô levando aí. Tá loucas? É onde eu estou. É, onde eu estou. Então, só pra avisar, o hidrogênio já vai entupir aqui na torre, viu? Se quiser puxar hidrogênio pra fazer qualquer coisa, já tá disponível. Ah, eu trouxe o... Eita, cadê? Mano, sumiu vários itens do meu inventário. Colocou 50, tá tudo, já foi tudo embora. Já foi tudo embora. Nessa tolada aqui também precisa pôr mais, ó. Sumiu vários itens do meu inventário. Olha o Wii aqui, e as que estão com menos ali, ó. Vai distribuindo aos poucos, ó. Tem torre com cinco ali, ó. Torre que tem cobre. Olha o tanto de formiga que apareceu aqui. É... Tem uma torre de cobre que talvez tá com... Essa aí mesmo, Mike, que você tá com ela. É um ótimo jogo, sério. Pode comprar que vale a pena. E aproveita que ele tá barato, viu? Tem que dobrar, tem que dobrar... Esse jogo aqui é early access, tá? Só pra avisar. Dobra essas aqui de rodelas que usa mais, né? Vamos fazer uma cópia dela aqui. Tá faltando processamento de cobre, ó. Ó, todas as usinas que eu coloquei estão torando aqui, ó. Mike, vamos puxando aqui. Vai puxando aqui, Tiago. Fica com shift aí. Ih, tá faltando isso. Você tem sorter azul aí? Não. Alguém tem sorter? Tem, tem, Mike? Sorter azul sobrando? Eu tenho, bastante. Mike, tá aqui pertinho. Tem o 300. É, não deu pra coroar o planeta, mas um quarto dele tá coroado. Vou fazer um... Melhorar o mercadinho, Tiago. Tem tudo. Vou fazer o mercadinho só pra esteira. Pra esteira azul e o sorter. Vamos lá, vou te ajudar. A parte do petróleo eu já garanti. O petróleo e o subprodutos tá disponível aí, Luca. Exato. Eu e o Tiago tomamos uma logística aqui. Tamo preparando os recursos brutos pra vocês poderem usar aí. Tô puxando, Tiago. Aí depois vai ter que tirar por causa da BP que tá errada. Pra tirar um pra colocar a energia. Tomeu só, Tiago. 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 Eu, Mike. Limita suas torres aí de produção, tá? Deixa elas com 200 itens, 300. Não vai encher uma torre um pouco. Automatizou a produção. Entendi. Entendi. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E dois espress naves. Tudo bem, porque conforme vai. Limita as torres pra elas não puxarem muitos recursos, porque essa ideia é só pra ficar fazendo constante. Ah, tá. Isso já não tá limitado. Do mercardinho, senão... Fala, Ed, beleza? Agora você tem que checar a... Suprimento minério. Já foi pro saco, já, aqui. Foi não, pô. Tem quatro lugares fornecendo. O que a gente precisa? A gente precisa fazer... As torres de minério. Então, tem quatro lugares fornecendo. Elas devem estar sem nave. Sem nave, exatamente. Pesquisa importantíssima que tem que ser feita aqui. Ela tem 19 naves. Poderia pôr mais. Extração de minério. Ela não está enviando nada. Está parada a nave dela. Está com o supply? Vê lá. Ela é próxima. Ela é do fornecer. Fornecer, está importante o quê? Passa esse mod aí. Essa pesquisa aqui é importantíssima. Essa daqui. Vem, Utilization. Esse aqui, ó. A gente economiza 6% de recurso. Esse aqui. U é XUnit Auto Translator. Chegou essa nave aí? Deixa eu voltar ali. Vamos nessa aqui. A gente melhorar mais 6%, atualmente... Tem só 5, ó. Vamos nessa aqui. A gente está economizando 22% atualmente. Recurso extraído. Ou seja, uma mina de 1 milhão, a gente tem 200 mil a mais. Uma mina de 1 milhão, Tiago. 200 mil a mais. A gente tem 200 mil de recurso a mais. Por causa da pesquisa. Por causa da pesquisa de extração. Se a gente pesquisar mais uma vez, é mais 6% em cima do que a gente já tem. Atualmente é 88. Tem a minha calculadora. Não tem ninguém demandando. Cobre? Se você quiser, ou bugou, ou bugou. Não, não tem. Uma torre cheia de cobre. Quem está demandando? 80 mil. Quais? Vai. 82. Ela tira o outro. Está tudo com supply lá. Não tem ninguém pedindo. Vai para 28, Tiago. Vai para 28% a próxima pesquisa de economia. E aí a gente vai estar economizando quase 300 mil por milhão. Tirar a filha dela. Ela está com fornecimento. Está supply lá. O Ed também só entra e fala salve e jogar que é bom ou nada, né? Falei as outras aí. Não, quando eu... Acho que foi algum de sim. Porque quando eu coloquei aqui para demand, ela apareceu cheia. E aí, meu objetivo está completo. Foi eu que joguei lá dentro. Ah, a energia pingolou. A energia pingolou. Meu objetivo está completo. Deu certo. Consegui. Deu a energia. Consegui. Deu o balde juntor. Caiu. Caiu o de juntor aí, pô. Rearma aí. Olha o tanto de nave, cara. Olha como está bonito esse jogo. Voando. Olha como está a energia pingolada. Caraca, olha quanto. Vai no M para tu ver. Começar... O M? Perta M. Está sobrando hidrogênio. Queimar hidrogênio, né? É, queimar hidrogênio. Vamos precisando que venha mais uma nave. Pode ganhar mais vintinho ali, ó. Tem uma rede separada, ó. Porque tem a gente que está saindo ali, ó. De onde que ela está pegando? Ah, tem mais vintinho sobrando ali, ó. Aí, onde você está, Marcelo? Liga essa energia aí, ó. Aí, onde você está? Na sua direita. É. Essas mineradoras aí, ó. Tem que ligar lá na toa. Você não está vendo porque você não está habilitado a visão de energia. Mas se você habilitar a visão de energia, você vai ver que um lado está amarelo, o outro lado está azul. Aí, pronto. Agora ficou tudo ruim. Agora desligou tudo. Aí, agora tudo ruim. Já tem motor azul e grafeno disponível? Não, cara, aqui não, né, mano? Motor azul não. A pergunta, motor azul está na Disney, pô? Não, mas já tem o motor verde, já tem. Não, o verde, ok. Para o azul, eu só não fiz por quê. Deixa eu lembrar aqui que está faltando. Ah, é porque eu estava esperando você liberar o grafeno na torre. Você liberando, já dá para a gente fazer o azul. Grafite, perdão. Liberando o grafite na torre. Dá para fazer o azul já. Você já colocou, Marcelo? Grafite, sim. Pô, fiz do pior jeito possível. Agora já. Está fazendo já o rock? Não, não. A torre não consegue carregar. Vocês não aumentaram a velocidade da carga de nenhuma torre, não, né? Não. O ideal era até colocar no mínimo, para 30 megawatts, em vez de 60. Não, mas aí ela só usa, Marcelo, se ela estiver descarregada, né? Se alguém estiver demandando ela. Isso, mas aí quando ela der a pingolada de uma vez, ela vai carregar só 30 megawatts, em vez de carregar 60. Ah, das grandes? É, das grandes. As pequenas, está tudo com 12. É, coloca as grandes em 30 megawatts aí, que é o mínimo. Então, meu L não quer... Ainda bem, né? Faz o L. É contra o L. Não, é que não funciona o L, mais. É contra o L, poder ligar a luz do pano. Queimando hidrogênio, hein? Tem algum recurso com 3 aqui, já, Tiago? Com 3, produzindo com 3? Putz, Ed, não vai dar, mano. Desculpa, cara. Deixa com outra oportunidade. O Ed quer que eu explique para ele as torres grandes. Aqui, o processador é 3, né? Não, é 2 também. 1 com 3 aqui, fazer uma cópia. O famoso... Qual que ele prefere, né? A torre grande é a torre pequena. Basicamente, Ed, a torre grande, ela é responsável por trazer recursos de outros planetas e outros sistemas. É ela que faz esse meio de campo aí. É a torre grande. A torre pequena, ela só trabalha dentro do planeta. Ela faz a logística planetária. Aqui, ó. Só faz a logística planetária. Ela trabalha com os drones pequenos. A torre grande, ela faz a logística interplanetária e interestelar. E ela trabalha tanto com os drones pequenos quanto com as naves de carga grande. Serve essa daqui, Tiago. Só tem que ver onde coloca ela, cara. Ela até caberia aqui, mas ela vai quebrar o layout inteiro. Quebra também. Posso fazer um show-up de BP? Motor azul. Motor azul, você precisa pedir um motor verde. Pronto, Mike. Tem motor azul sendo feito. Limita. Limita que isso aqui é caro. Dá mais aí. Limita, tipo, para pegar 50. 100. O limite dele é mil, né? Fazer um show-up de BP aqui. Pesquisa que eu coloquei para fazer. Já, gol. Preciso das suas esteiras, meu brother. Até que a pouco já vai estar saindo esteiras top. Começar a ir migrando. Cacete, isso daqui é para... Não tem nada a ver isso daqui. Amarelo. Onde, Lú? Foda que ele aqui... Tá foda o ferro aqui. Não, essa não. Essa aqui é para finalizar a pesquisa. Essa daqui. Ferro feito? É. Tem que ver um outro chegar. Deixa eu olhar se está faltando o drone. Ferro e a placa de circuito, a verdinha. A gente deu upgrade no do aço, do cobre, mas não deu no do ferro. Tem que dar upgrade no ferro também. Tem bastante na aba sobrando. Se você for ver, se você der um i aí, Mike, todo mundo na local, que é a segunda aba, tem que estar com 50. Tem uns que tem 0, tem uns que tem 17. Consegui dar upgrade nas esteraturas para dar este upgrade. Pronto, já fiz meu show-up de hoje. Pousou alguém no estratégico 2. Onde é esse estratégico? É no outro lado do petróleo. Tô aqui. Sim, todas as BP são minhas. Aconselho quem está na live aí e não assistiu. Depois, dá uma passada no canal e dá uma olhada na segunda temporada de Dyson Spirit Pro. Ali só está... Ali é só a nata. Ali, ó. Ali é só a nata. A segunda foi do Genesis Book? Essas BPs aqui foram todas desenvolvidas lá na segunda temporada. A segunda foi do Chupa Luca. É, a segunda foi do Chupa Luca. Eu fiz uma aposta com ele lá no grupo. Falei, Marcelo, duvido que você vai até o fim desse jogo. Ele já tinha tentado uma vez e tinha dropado, né? É, eu parei porque eu não tive saco. Não tinha BP na época. Não copiava as fábricas. Na época que eu fui mais longe foi quando eu estava usando o Galactic Scale. Eu fiquei uma semana mandando vela, mandando coisa para fazer uma... Pô, gente. É só disponibilizar o que usa para fazer pesquisa. Já está no esquema. Só para avisar vocês aí. Que naveio, ô, Lucas. A maior parte das pesquisas já está aí, né? Ah, não. Não está porque a segunda é hidrogênio. Ah, não. Já está. A primeira, a segunda já dá para fazer. A terceira é o quê? A segunda já vai começar agora. Tem uma fábrica mais eficiente? Tem. Ah, eu esqueci de configurar a torre, né? Eu não lembro qual que é a configuração. Ó, já dá para fazer, hein, Tiago? Se já tem... Só que... Não, ruim é pesquisa, né? Então, se você conseguir, Tiago, fazer mais grafite, o que o Marcelo fez lá é pouco. Não suporta a produção que a gente está tendo, não, e da pesquisa. É, tem que fazer. Acho que não vai aguentar, não. Eu não consegui coroar o planeta. Faltou recursos, faltou esteja, faltou um monte de coisa. Aqui, então, é o seguinte, é placa de circuito... Primeira faz, já. Está a torno. Não sei nesse nível aí, não sei nesse tanto de nível de pesquisa aí. Eu acho que não aguenta, não. Vou limitar isso aqui a uns 500 por enquanto. Aí, o resultado disso aqui... Já está saindo, sorte, a esteira azul já. É azul. Está com falta de placa de circuito, aquela verdezinha. Que está... E também está a produção dela ali. Já está fazendo também. Isso é o que está trancando a produção. Tem mais nave aí, Mike? Tem que sair do tribunal do nave, cara. Para melhorar. É que eu estou fazendo os BPK. Uma pessoa só. Nave tem. Falta a pessoa para trabalhar. Deixa eu pegar a nave. A gente vai tentar aumentar essa velocidade. Eu acho que é isso. É que o problema é... O que está faltando. Não, não tem tudo. É só o tempo mesmo. Estou vendo que meus drones sumiram aqui. Na verdade, está para aumentar mesmo. Está sobrando recursos. Não, mas não precisa não, Mike. Dois está suficiente. É que isso aqui a gente está usando muito porque está faltando. Mas chega uma hora que não vai ficar sobrando. Fazer interplanetário. Aí, cara. Está caindo de jantor. Falei. Eu quero ver não cair, meu amigo. É isso que eu quero ver. Eu quero ver não cair. Na verdade, você aumentou em 100 megawatts aí de... E só terminou uma BP. É o Bender, é o Bender. Tem várias BP aqui, mano. Tem várias. Isso aqui é tudo... Estou se perguntando se perdeu muita coisa, Marcelo. O que você acha? Perdeu muita coisa. Tem muita... 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 Aperta o meme no mapa aí. Mostra para ele os dronezinhos reinando. Bastante coisa. Essa aqui, ó. Só que acho que essa aqui é cara. Tânio, plástico. A gente não tem plástico aqui. Ferro. Um pouco de vidro. Um pouco de rodela. Essa aí é pirula aí de guerra. Não tem... Placa de circuito, né? Tem. Tá em falta. Tem, mas acabou. Tem que desligar aqui, Brutinho. Senão vai dar ruim. E aí, Brutinho. Conheci essa BP? Não, mas tá top, hein? Essa aqui é... Essa aqui ainda não é nada. Tem a top mesmo? É essa aqui, ó. Da parte de pesquisa, a BP top é essa aqui, ó. É aquela que circula o palmito inteiro. Essa aqui. Nem cabe aqui, mano. Nem cabe aqui nesse espaço. Dá nem para mostrar. Deixa eu ver para cá. Também não cabe. Cabe aqui. E nem dá para colar porque ainda não tenho tecnologia. É 2057 fábricas. Essa aqui é para... Ah, eu vi aqui na live. Olha... Nossa, tá bom. O tamanho do negócio, mano. Essa aqui é para finalizar o jogo. Eu usei, eu acho que 10 dessa daqui na minha série. Absurda. A live sempre fica disponível para membro, Douglas. E aí, os vídeos, né? Da live, eu estou liberando aos poucos para o público em geral. Tem que pegar... Ó, a gente tem 10 lugares onde tem ferro. E a gente está pegando só de 5. Talvez se a gente aumentar, vai ter a demanda de ferro mais alta. É, não. Aqui onde eu estou, ó. Tem duas minas... Eu posso montar lá, cadê? Vamos voar. É, porque o que está acontecendo? Está faltando minério bruto. Mas o porquê que está faltando, sendo que está cheio? Está faltando porque as naves não dão conta na velocidade que a gente tem de entregar para o lugar onde deveria. Se você é membro, você só vai perder alguma coisa se você quiser. Aqui tem duas. Tem mais sorte aí, Mike? Sobrando azul? Eu só não tenho na visita. Aí tem que fazer placa de circuito. Já tem. Não tem o suficiente, não. As esteiras estão muito leves. Comecei a bater a fabricação das naves. Essa aqui... Mais uma de esteira verde. Na hora que acende essa árvore de Natal aqui, meu amigo. Ih, fui lá e não peguei... A terceira vez está na azul. Não, a azul ainda é muito presente. Não, não é não. Não é não. Eu vou limpar os itens que estão no chão, tá? Vou limpar. Coloquei 300 aí. A torre tem, tem as duas torres e tem as duas naves disponíveis. Chegou o meu motor verde. Eu tenho colisor de partícula aqui, viu? Do outro lado colisor de partícula, estou comigo. Eu comentei, tá? Era bom já começar a atorar o colisor de partícula para usar o excedente do hidrogênio. Aumenta o espaço das torres também, Lucas? Uns dois espaços ou um saltamento? Dois espaços, dois... Caraca, realmente está precisando de muito ferro. Não, o ferro é o gargalo. Já começou a cair aí. Caiu. Calma aí, calma aí que eu já vou desligar. Começou a entrar na torre aqui. Foi só para fazer meu show-off aqui, pô. Marcelo, quero ver quem está aprontando e está usando tanto ferro. Não, não estou pegando ferro, não. Lá ele. Que isso, olha o cara. Não era para fazer pesquisa? Não era para fazer pesquisa? Ah, quero ver eu usar a pesquisa, a segunda cena de pesquisa, o MK2 e tal. Depois que só dá o upgrade. Não, não está fazendo muito. Com certeza, para a situação atual, é um overkill. Só que... Eu quero, Fabiola, eu quero tudo na bola. Eu quero. Eu posso. Só que a gente já pode fazer o mini reator, a fusão e queimar deutéria. Só metade do planeta tem nada. Não, mas cheguei que é a parte foca. Ou, quer dizer, brutinho. Mais uma estrutura aqui nesse pedaço. Isso aqui fica bonito quando acende. Isso aqui fica bonito quando acende. Agora está apagado aí. Será que não dá para acender pelo menos a pesquisa azul? Marcelo, acho que está trazendo uma pasta DBPs depois para baixar mesmo. Não entendi, Mike. As pasta DBPs para os membros estão onde? Está na comunidade. Deixa eu desconectar essa aqui. Deus do céu, onde é que está a antena disso aqui? Socorro. Brutinhos, você vai ver quando pegar a próxima extratora. Você põe uma e ela pega tudo assim. É massa. E ela já é uma torre. É, você bota os drones nela. Acendeu a árvore de natal. E que a gente está limitado à pesquisa, tá, Ed? Essa torre aqui vai até 15 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está na metade ainda. Isso aqui vai até 15 de altura. Ela vai até... Não dá para ver, mas... Não dá para ver. Olha, mais energia aqui, Marcelo. Solta para buraco. Está onde? Oh, boa. Nossa, veio no lugar perfeito. Agora eu gostei. Está faltando, está faltando, trompelho. Mas já está configurado já para burripar. Vocês viram, né? A BP já é fechadinha já. Ela já vem pronta para... Cadê o Eric para fechar os buracos? Ele fecha de uma maneira especial. Papo esquisito desse aí, mãe. Ponto. Mais 20 megawatts. Se quiser, posso fechar o buraco aí, mãe. Agora vamos lá. É só eu copiar o que eu fiz aqui para lá. Então agora a pedida aqui é hidrogênio. Tirou as torres de hidrogênio lá do planeta gasoso? Grafite. Tirou. Tirei. A saída é vermelha. O hidrogênio eu vou deixar no talo. Grafite eu vou dar uma limitada aqui. Por enquanto a gente ainda não tem muito. E aí com isso a gente já faz a pesquisa agora. Veio. Está tendo muito tráfico de nave. Então vamos fechar. A nave. Tem um botão que tira. É um mod. É um mod. Não é só chegar em algum lugar? Não, era um mod. Olha o hidrogênio chegando. Pouquinho de hidrogênio vindo. A gente não tem que correr gasoso dele. A gente vai pegar do outro planeta solar. Vale a pena enchilar no principal. Cercar aquele gasoso e mandar tudo para cá. Acabou? Voltou. Eu volto. Esse vai cair. É. Opa. Vou tirar. O Mike faz o mini reator a fusão. Faz uma fabriquinha dele. A gente começa a queimar deutério. Porque o hidrogênio sobra muito. Porque estava produzindo, mas não estava chegando. Entendeu? Acabar aqui. Vou puxar aqui também para aumentar. Vou pegar esse set. Começou a sobrar um pouquinho ali, tá vendo? Mas olha aquilo que eu te falei. Ela está demandando e não está dando conta lá, tá vendo? Daqui a pouco vai ter que... Mas planetas são limitados aos recursos? Como assim? Não entendi a pergunta. Os recursos são... Os recursos são limitados. É, é tudo finito. É tudo a cabo. Uma hora, Oliver. Então, assim, são limitados aos recursos. É, tem planeta que tem alguns recursos. E outros vai ter outros recursos, né? Não tem como procurar para ver se tem todos. Opa aqui para verde aqui nesse fundinho aqui, ó. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu só tenho amarelo. Eu tenho 190 amarelo lá só. Ah, tá. Eu passei perto do Marcelo ali e pegou... Não tem um mod que eu consigo ver os veios no M? Cadê as veias, Brutinho? É o... Você consegue ver o número, né? Ah, eu quero ver, tipo assim, no mapa aqui, tipo... Não, aí você habilita ali, ó. Você vai aqui na exibição, no H, perto do H. Aí você vai ali distribuir. Ah, isso aí que eu queria ver. É bom. Tem uma reserva aqui grande, afundada, pô. Só a abel aí. Cara, olha o tanto de nave que tem aqui, cara. Eu já tava falando, só tem de um lado do planeta. É. Ficou longe pra cacete isso daqui. Construir nessa posição é horrível. A terra não tá dando conta não, Tiago. Tem que subir essa esteira aqui pra azul. Ela tá limitando aqui a saída de ferro. Não, mas o minério tem bastante. As naves que tão lentas. Tem que upar a velocidade das naves. Eu falei, agora tem que investir um pouco na pesquisa, porque aí isso tá pra... Olha, eu não lembro, mas eu acho que o colisor de partícula consome uma eletricidade boa. Prepara aí. É isso e a energia, né? Tá fazendo aí, Mike? Onde que tem, na vizinha? Aqui com a gente eu tô. Tem 18. Alguém já passou a lanche. As torres, as naves... Pegou. Não tô caindo aí. Eu liguei os colisor de partícula. Tá fazendo aí, Mike? Ainda não finalizei. Tá devagar, hein, mano. É, além de todos os seguros. A gente tem que duplicar aqui, na verdade, a produção de ferro já. Se você for ver, a torre já tá começando a sobrar minério. Só que ela não tá dando conta de produzir. Às vezes sobra um pouquinho. Produzindo deutéria. Não, pô, as torres tão meio vazias de minério. É o que você falou mesmo, é a esteira. Ih, o hidrogênio pingolou, hein? Não, mas olha aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Na produção de ferro, tá sobrando ferro, bruxo. Hidrogênio pingolou. Norland. Eu não gostei muito do Norland, não, mano. Sinceramente, eu não vi muita coisa naquele jogo ali, não. Ah, o Norland vai entrando no Endgame ali e começa a ficar meio maçante a parada. É, já fica meio estranho já, mano. Tá uma polida ali. Ainda mais nos aprendizados também. Nossa, muito demorado. Por que tem o cara que, ô, brutinho, tem o cara que derrete o jogo, fértil. Derrete o jogo. O cara começa a jogar e aí o cara fica jogando, sei lá, duas, três semanas o jogo. E aí o cara vê tudo que tem pra ver no jogo. Só que aí ele gostou do jogo. Entendeu? Gostou do jogo. E aí ele... Não vai ser o caso, viu, Zé? Calma, não vai ser o caso. Mas aí ele quer que tudo... Todo mundo gosta do jogo também, entendeu? Assim, se vocês não gostaram do jogo, eu gostei. A minha opinião não vale nada. Entendeu? É o seu caso, mas fica a dica, por exemplo. Não é o caso do Zé, não é o Zé. O Zé é de boa. Pô, tinha que dar pra botar prioridade, né? Hoje, né? Tem. Dá, dá. Agora dá. A gente não entrou nessa parte aí de configuração. Você consegue falar, ó, essa torre só fala com essa outra. Você consegue fechar uma conexão entre as duas. Dá, essa configuração, inclusive, é nova. Ah, é? Ah, boa. Desgurado. Tem que fazer plástico. A gente tá com torre travada já de plástico. Mandando golpe no grupo. No WhatsApp? Não, né, mano? Entrou. Alguém já letou. Já pode, pode banir já. Já pode banir. Ele mesmo que apagou. Ah, então não ban ele. É, porque eu pensei que era bot, tá? Eram no Pring, né? É, não ban ele não. Não ban ele não. Nossa, eu vou deixar. O nome do cara é Winderson. Achei que ninguém chamava o Winderson além do Winderson, não. É que o Winderson é o Winderson com WH, né? É, pessoal. A gente precisa começar a pensar em energia aí. É, então não. Não, o Mike tá fazendo o micro de partícula lá. Esperando chegar agora o securinho. É, pessoal. Melhor pensar em outra pessoa pra fazer energia. E aí vai Wind deutério. Já tá fazendo liga de titânio? Não. Eu não. Não, né? Não, né? Não, né? Não dá pra fazer. Tem que fazer pelo menos uma escala pequena pra gente fazer o Rod de Deutério. E aí o Rod de Deutério a gente põe ele pra queimar no mini reator. E aí cada mini reator é 15 megawatts. Sim. Acho que em pequena escala o Mike tá fazendo lá. Em pequena escala eu tô fazendo, mas é bem pequena. O que que você tá fazendo em pequena escala, Mike? A liga. A liga de titânio? A liga de titânio? Eu preciso fazer o gerador, né? Sim, eu uso ela. Não, mas dá pra fazer aqui, gente. Ela é de boa. É titânio, aço e aço do motor azul. Não vai sobrar. Eu tô fazendo seis, seis coisas fazendo ela. Ó, é barato. O Rod de Deutério é barato. É uma liga, um motor azul e 20 Deutério. Ah, tem tudo aqui. Só falta o Deutério. Deutério só puxar. Já tá na torre. E o bagulho aqui usa o motor azul, usa a liga, né? Então ele usa processador. O pai queria falar, não, mas o meio de silício que tinha aqui no planeta morreu. Já foi embora. Já foi, já. Nossa. Eu vi, eu vi agora. Tem mais duas minas de ferro espalhadas aí, viu? A gente não tá pegando. É, então, uma eu tô... Vou levantar as duas agora. É por isso que eu quero acelerar a pesquisa, porque eu quero fazer a pesquisa lá do... De render mais aí dos veios. Eu não tenho fundação. Tenho um pouco aqui. Tenho seiscentas. Não, mas você quer fundação pra quê? Pra levantar recurso. É, precisa de fundação pra levantar recurso? Estou falando, mano. Tem dois ferros afundados, tem que levantar ele pra extrair. Não, se... Não, não, não precisa. Eu não consegui fazer sem. Não precisa da fundação pra levantar, não? Ele foi afundado com fundação? Sim, né? Não. Não. É quando cai as naves e pelo menos elas estão derrubando o grupo. Onde, Brutinho, você tá? Achei, 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 achei. Aqui onde eu tô, tem um também, ó. É que não pode afundar recurso. Onde, Brutinho? Tá perto do Mercadinho. Cadê o Mercadinho? Aqui, ó. Onde eu tô, tem uma. Eu comecei a levantar ela aqui. Tinha mó difícil achar. Outro lado do planeta. Vou botar as baterias que eu tenho na mão aqui pra jogo, tá? Pra poder acelerar a pesquisa. Tem que fazer o diamante, né? Pra fazer a próxima, né? Diamante e o outro lá. Bem no sentido, no sentido, no sentido equatorial. Nossa, vocabulário diferenciado. Tem tudo que eu tinha, agora me espere mais. É o que tem pra hoje, né? Bem no sentido. Já levantou tudo? Não é o que tá mais fazer. Tudo não, falta bastante. Nossa, eu tenho que vir aqui pra levantar. Tô louco. Pediu a ajuda do profissional. Não entra não, Brutinho. Ah, que aqui... Se não tem conhecimento... Eu sou novato ainda. E eu sou novato aí. Tentou que o Marcelo é expert levantar. Eu acho que eu tinha algumas baterias carregadas aqui comigo. Eu tô com um monte aqui no inventário. Bota no chão, Lucas. Bota tudo no chão. 124 aqui. Bota tudo no chão. Tem algumas no meu inventário. Algumas queimando no meio. Meu, o motor azul não tá dando conta. Foi pelo menos pra fazer os rodings de Deutério. Já tô focando nele. E aí o mini reator de fusão é muita energia. Cada um é 15 megawatts. E aí E aí E aí E aí